A Orla do Guaíba serviu de passarela do samba no final de semana. O Carnaval de Rua de Porto Alegre reuniu centenas de pessoas para curtir a festa atrás do trio elétrico. No aquecimento, um churrasquinho para calibrar a energia do samba. Salsichão, pão com alho e diversos cortes de carne deram ritmo para a combinação de música, sol e folia. Tudo com a garantia de que a saúde estava sendo monitorada e infraestrutura para que o desfile no asfalto não ficasse a descoberto. O Carnaval de Rua, com concentração próxima ao zeno do gasômetro, reuniu foliões estreantes e quem tem muitos anos de passarela. No alto do carro de som, as confirmadas de todos os carnavais. No chão, porta-bandeiras, mestre-sala e passista puxando a festa. E teve carnaval. O carnaval cantou! O carnaval cantou!